A gente precisa ter uma atenção muito grande para essas pessoas, mas que não... Alô? Ei, Jandira! Como é que lá vai, coisinha? Pera um cadinho, pera um cadinho, desligar aqui. Desligar aqui, peraí. Peraí, doutora. Não é que eu tô aqui fazendo o curso, Jandira? Desligando aqui minha aulinha. De quê? Tô fazendo um curso, minha filha. É aqueles trem cuidados paliativos. Você lembra o livro, Jandira, que eu te emprestei? Daquela doutora Ana Craude Quintana? Paliar coisinhas, tivistas? Paliar tivicas, tivistas? É, é, você lembra? Porque a morte é um dia que vale a pena viver. Coisinha, Jandira. Ou, eu tô lembrando tão doce. Caoski, ela fez um curso e eu tô fazendo uma fala. Chama, como ajudar quem está morrendo. Eu até falei pra ela, doutora. Jandira, eu acho que você devia ter ponhado o nome assim. Último Socorros. Não, não é que eu brinco com tudo não, Jandira. Mas é que eu tô falando. As pessoas ensinam a gente primeiros socorros, né? Mas não ensinam a gente os últimos. Aí quando você tá com uma pessoa ali, comparação com o coisado, perde, morrer, você não sabe como é que age. E esse curso é ensinar tudo, Jandira. Você tem que fazer ele, Matfala. Vai ajudar demais você cuidar, dona Zefa? Difícil? Claro que não é, Jandira. O curso é tudo dividido, os módulos. Sabe como é? Aí vai dando as aulinhas, os vídeos, de 5 minutos, 10 minutos. Aí você acessa o vídeo, eu tô anotando. Aí o último módulo é as perguntas e respostas. Tô doida pra chegar, porque eu sou perguntadeira. Jandira, olha você vê. Ela ensina assim, a cuidar de quem tá morrendo. O que é que você tem que falar com a pessoa? Como é que você tem que agir? A cuidar do ser também. Porque muitas vezes a pessoa que tá cuidando, acaba adoecendo, porque dá muita energia e não repõe, né? Ela explica tudo, Jandira. Eu quero muito você fazer esse curso dela. Vai ajudar você, vai ajudar a dona Zefa, vai ajudar, você estuda o curso. Eu vou apanhar o link pra você, eu vou passar o link pelo zapoap aí. Viu? Você fazer. Não é caro não, Jandira. Que bobagem a gente gasta tanto dinheiro com bobajada? Vão aprender a fazer os últimos socorros? Tem sempre uma hora que nessa vida que a gente vai precisar de saber isso, boba. Não é? É, não é só na hora que tem alguém perto da gente morrendo. Um dia a gente vai ter que cuidar de quem tá do lado da gente. Não é? Eu fico pensando, eu mais Vicente, a hora que chegar e a gente saber fazer. Ainda mais quando a gente ama demais a pessoa, a gente fica com o coração mole e não sabe pensar e fazer a coisa certa. O curso ensina você a fazer as coisas certas. Nimô? Ah, é assim que eu gosto de ver você falar. Então tá, eu vou mandar pra você, eu tô acabando a minha aulinha aqui, já mando pra você. Viu? Um beijo, Jandira. Um beijo pra Dona Zefa também. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Nunca se é. Exista, seja ele espiritual. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.